Como é que é? Este vídeo é mais uma vez patrocinado pela Solverde, que é nada mais nada menos que a maior e a melhor casa de apostas em Portugal, legal, que conta com mais de 3 mil jogos, muitos deles exclusivos, e de lançamento inovador, foi o caso dos Crash Games, aquele jogo do aviãozinho que vocês muito gostam, foi uma das novidades aqui na Solverde. A Solverde também tem sempre as melhores odds e as melhores slots, muitas delas exclusivas que só encontras aqui. Já sabes, meu puto, se ainda não és registado, registra-te com qual código? Com qual? Oi? Com o código Iurik, dá-te o quê? 25 free spins logo no registro, dá-te 100% de bónus no teu primeiro depósito, depositas 50, tens mais 50, assim, pronto, até 100, tens 100% de bónus no primeiro depósito. E para quem gosta de apostas, podes ganhar até 300% no teu depósito de 30€ na tua primeira aposta. E já sabes, já sabes, tu sabes, isto é para quê? Para maiores de 18 anos, joga com moderação, joga sempre com aquele guito que não estás a contar e se sair, até sábado, pá, e também sempre com aquela jogatana por diversão. Se ganhar guito, ganhaste. Se não ganhares, olha, Eru, também não estavas a contar e tentas para uma próxima, ok? Agora vamos fazer o quê? Vamos seguir para o vídeo. Bem, malta, bem, eu já vou começar aqui mais um videozinho. Hoje temos aqui o amigo João. João, tens um bom nome, tens o nome do meu pai, és boa pessoa, de certeza. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ele só sai à noite por causa da polícia.